É o GUS Baby, hoje eu tô na tua Até demais Teu abraço me aquece Até demais Linda como a luz da lua Até demais Meu coração não te esquece Não, 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 não mais Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a noite toda A madrugada toda Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a manhã toda A tarde toda Baby, hoje eu tô na tua Até demais Teu abraço me aquece Até demais Linda como a luz da lua Até demais Meu coração não te esquece Não, 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 não mais Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a noite toda Pra tu ficar a noite toda A madrugada toda Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a manhã toda A tarde toda Primeira vez comprei buquê de flow E só comprei porque foi pra você Não era romântica assim Hoje você me fez ser Baby, ontem o limite era o céu Hoje eu viajo no universo Lady, crazy Eu tô por você Sei que eu sou o teu inverso Do meu melhor poema Tu foi a dona do verso Confesso, te peço Nosso progresso Te flerto porque quero Você por perto Baby, hoje eu tô na tua Até demais Teu abraço me aquece Até demais Linda como a luz da lua Até demais Meu coração não te esquece Não, 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 não mais Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a noite toda A madrugada toda Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a manhã toda A tarde toda Baby, hoje eu tô na tua Até demais Teu abraço me aquece Até demais Linda como a luz da lua Até demais Meu coração não te esquece Não, 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 não mais Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a noite toda A madrugada toda Nada demais É pedir demais Pra tu ficar a manhã toda A tarde toda E aí E aí E aí E aí Obrigado.